Olha só gente, estou aqui nas margens da BR-405, aqui no contorno que vai para Paraná, Rio Grande do Norte, e olha só, preste atenção, esse incêndio que está acontecendo aqui, começou dali, e tomou de conta, atravessou a BR, pegou aqui nas propriedades, numa propriedade particular agora. Eu quero saber o que é que se passa no coração de uma pessoa que faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus gente, veja só, veja só esse incêndio, essa fumaça aí ó, tudo seco, tudo seco, que hora vai parar isso aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, caralho, e já queimou, lá atrás está queimado, lá atrás está mais queimado ainda. E olha só, chegou aqui agora, do outro lado, eu vou sair daqui que está esquentando, eu vou sair daqui, vou parar o vídeo aqui ó, mas olha aí, misericórdia Senhor Jesus, pelo amor de Deus, que hora isso vai parar meu Jesus, lá onde?